Vai ter um futebol? Cês não vão colar, cês vão tudo pra BH. É verdade, vai pra BH, pô. Vai lá e busca os caras e traz pra jogar um futebol com a gente. Mas é mais fácil buscar vocês da quadrinha pra ir pra lá do que eles. Não! Sim. Já tá combinado. Já traz todo mundo. Vão todo mundo, motoca. Vão também, motoca. Não, mano. Vocês vão vir pra cá jogar um futebol na quadrinha. É depois. Na quadrinha de Osasco? É, a quadrinha de Osasco. Mas ele marcou pra esse final de semana, bem no final de semana. Esse final de semana vai ter, não. Não vai ter. Não vai ter, não vai ter. Eu não queria te desanimar não, mas vai ser um gás invertido. Na verdade, não tá ao vivo. Desculpa, não tá ao vivo. Não, é gravado hoje. É gravado hoje? É, hoje é gravado. A minha parte vocês cortam. É, mas a gente vai cortar. Cê acha que vai aparecer você? Vai estragar o bagulho? Vai estragar o bagulho. É, vai estragar o bagulho. Agora ele começou a falar. Você até falou. Fala aí, Herbert. Ô, motoca. Ô, motoca. Você teria coragem de andar de avião? De avião ou de helicóptero? Ou de avião? Eu fiquei sabendo da manobra que ele fez. É, então. Ele quer dar umas manobras. Ele quer dar umas manobras. Ele tem um mortal carpado com o helicóptero. Caralho. Ô, Fifi, continua falando. Mas enfim. E as horas de voo? Como é que é? Aí é por hora, né, pai? É por hora? É muito complexo. Aí você tem que fazer piloto privado primeiro. Depois, piloto comercial. Que aí é onde você pode assinar carteira e trabalhar como piloto. Entendi. Aí você tem que ter no mínimo 250 horas de voo. Nossa, é hora. É. Cansa, Fifi, voar? É por causa da tensão, velho. Não é que você cansa, mas manter a máquina lá em cima, tá na sua mão o tempo todo. É, né? A hora mais tensa é o pouso e a decolagem. É. É, ali que a complexidade tá ali. O voo em si, retronivelado, cruzeirão, é de suavão. Porque a máquina vai sozinha. Só se der uma pânica, você entra. O difícil é subir, Fifi? Tipo, subir com ele equilibrado? Qual que é? É porque você tem que manter... Subir sem ele pra frente. É, razão de subida, né? Tipo, 500 pés por minuto. Aí você tem que manter pra não dar desconforto pro passageiro, ou até mesmo pra você. É questão de organismo, né? Sobe muita razão, né? Fifi. É complexo. Eu nunca andei, eu tenho muito medo. Já pulou de paraquedas essas paradas? Não, ele tá começando a ter essa vontade, por causa do Hugo, né? O Hugo tava em Brasília. É, o Hugo tá pulando, né? Falta a pé? É. Não vai pular. Nós pula, nós vamos saltar. Você vai pular onde? Quando que você quer pular? Deu quebrado. Aí, ó. Caralho! Tá, porra! Chegando todo mundo! Esse ará que fala... Mentira que você... Olha o Danielzinho! Chega aí, Danielzinho! Chega aí, Danielzinho! Caralho, que satisfação, mano! Chega aí, Danielzinho! Só pra eu me poder ver aqui. E aí, Pretão, caralho! Demorou? Tá bom? Você tava alisando as lentes de contato aí? Vou dar uma pulida nas minhas facetas de resina. Dá só um sorriso pra galera, ô, Pretão! Pra galera ver que tava aqui! Pretão, esse é o seu sorriso, velho! Como é que é o sorriso? Ah! Não, não! Não, não! Faz aí o sorriso! E aí, Pretão! Olha aí, Pretão! Ô, Pretão! Ô, Dona! E aí, Danielzinho! Tá jogado, Pretão! Ô, vamos pro final de semana pra BH? Vamos! Vamos! BH, mídia... Fernanda, chega aí, pai! Final de semana a mídia vai parar, hein, mano! Cheguei! Vamo pro BH mesmo? Aguarde que a mídia... Cê vai mesmo ou não? Vamo continuar aqui, senhor, Eder! Vem pro lado de cá, Eder! Chega aí, Fernando! Hein? Tá aqui, cumprimenta a nós esse fio! Nem deu um salve! Chega aí, meu fio, porra! Dá um salvinho! Caralho, pai! Todo mundo, hein! Caralho, pai! A galera... Deu ver, deu ver! A galera de São Paulo toda tá com esses dentes aí, pai! Tá, todo mundo, cê viu? Caralho! Chega aí, senhor! Ô, Eder! Ô, Eder, não! Chega aí, Eder! Já vou tá tímido! Vem aqui, fio! Vem aqui, fio! Ó lá, os caras querem que cê vira, viado! Vem logo, Eder! Chega aí, senhor! Vem, Eder! Vem, Eder! Vem, senhor! Ô, vamo lá pra BH? Vou de baile conversível! Vai de baile conversível? É o Drugo! Drugo! Ele vai de palio conversível! Cê vai de baile conversível? Você vai de bike conversível? Não! Ah, bike conversível, né? Caralho, rapaziada! O Eder lançou uma bike conversível! E esse cara, aquele dia lá... E esse cara, esse dia foi... Eu e o Drugo foi pra lá, pra Minas. Ô, esse cara no peão... Ô, ele queria sair do bagulho meio-dia! Loucão! Calma aí, Daniel! Calma, calma! Só mais um pouco que o sol raiando, mano! Falei, mano, só tem zumbi essas horas, vamo embora, mano! Calma! Já puxa aí, já manda uma sua aí, Jire! Aí, olha pra trás! Cê já mandou? Nossa, eu nem vi, mano! Eu nem vi! Então cê vai ficar apagando! Não, não apaga não! Não apaga não! É a caneta permanente! Vira aí, cadê o pegador? Tá treco mesmo! Cadê? Ah, vamo voltar aqui? Não, não, não! É, vamo voltar! É, vamo voltar! É, então vamo! Aí, resumindo, pai... Pega uma cadeira lá, viado! Pega uma cadeira pra ele aí! Tem um banquinho! Então senta aqui, senta aqui! Senta aqui no Herbert aqui, ó! Senta aqui, ó, no Herbert! Senta no Herbert? É! Os caras já é, ué! Os caras já é... Já é normal isso aí entre os caras, o Binho! Tá tranquilo! Ah, entendi! Encaixa certinho! Ó lá, ó! Fazendo um suquinho, tá suave! Deixa eles fazendo um suco! Quanto isso! Vamo prosseguir! Deixa os caras! Deixa os caras! Deixa os caras! Pode deixar, Binho! Ignora! Rexona! Rexona! Mais pretão! Ó! Aí, a pegada é a seguinte! Hã? Donas! Do nada, pai! Hã? Na hora que a gente vê tudo que tá rolando aí... Pede pra conversar lá fora, quem estiver aqui... Fifiu! Troca umas ideias lá fora, Fifiu! Fechou? Ô, Ed! Eu senti que ele tá te perseguindo! E eu quero que você venha! Não! Não! Eu quero que você venha pra cá, viado! Saia! Você quer trocar ideia aí? Por que você não vai trocar ideia aqui ao vivo? Vem aqui, caralho! Vem pra cá, caralho! Vem pra cá, caralho! Mano! Vem, caralho! Vem logo! Senta aqui, porra! Aí! Agora sim! Aí sim! Aí! Agora sim! Aí! Caralho! Aí, ó! Senta aqui, caralho! Quer conversar ali fora ali, ó! Pronto! Fala oi pra rapaziada aí, ó! Fala oi pra rapaziada aí, ó! Fala oi pra rapaziada! Boa pra nós! Hoje eu vou falar aqui! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! É triste! É, eu tô achando quem já sabe! Eu quero saber se vai gravar um segundô aqui hoje! Aí! Ó, o dona! Vamos voar o segundô para hoje! Segundô no graupão? Aí! Que viagem! Segundô no graupão? Vamos fazer! Imagina! Espia! 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 o menino vai dirigindo então, eu já vou falar vai lombra ele não vai não, como que eu vou levar um autobalho, cara? você é louco? eu vou pegar essa roneteira muito zera do Donas e vou fazer um zerinho, confia confia, Donas ela tem ABS, Fela essa moto é ABS, Fela graças a Deus o Ceará, você viu vai daí, caralho eu tenho uma boa pra tirar um rastro com essa daí eu tenho uma boa aí, manda um videão aí Ceará Online espia chegou o Gerê bochecha rosa do Gerê vão rompendo aí pra baixo espia só pra dar um gás o ponto tava meio triste eu vim aqui pra dar um gás aí, espia ô, Fifio espia linkeiras é só pra dar um gás? cadê o link? vem na bota agora o pai tá bom espia motoca, salvinho como é que você tá? como é que você tá? é isso família a energia dos caras é sobre isso que eu tô ô, ô, ô é a mesma fita ô, Bim ô, Bim ô, o parceiro mandou aqui o Matheus Gonçalves mandou dois contos falou pra você mandar um salve aí pra Uberaba dois mil que moral, hein pai dois mil dois mil reais mentira, foi dois reais não, mas vale o salve vale o salve Uberaba é nóis pai, nós tivemos lá recepção dos irmãos Uberaba? caralho, Uberaba é o setor, hein pai é Uberaba é estranho Montes Claros é estranho é Minas, pai é longe de BH pega mais pro lado Triângulo Mineiro mas é muita gente da família do Grau, pai é muito seguidor é cabuloso, pai muito louco, pai Fifi, ó mais um aqui, ó o DH mandou nós tá com o Bim desde 2008 é uma virada na minha vida sou muito grato a ele só pra dar um gás espia aí, deu um gás, hein o rapaziada do rolo aí da feira dá um favorzinho aí peraí ô gente vocês observaram aí como que o boa noite pra geral aí, vou ter que ver os caras aí, rapaziada aí, primeiramente o boa noite pra geral aí, veio me apresentar Danielzinho vamos respeitar no barulho aí, rapaziada beleza? mas tem que ser manda pelo menos uma palinha então já que vai começar o show tá jogado peraí, peraí, não peraí, peraí, peraí vamos começar vamos organizar o cantor é ele nós só vamos mandar na mão sem uma voz tá ligado calma, tá jogado hoje tá jogado pretão tranquilo eu vou de BMW jet na favela eu vou magrelo eu vou tranquilão hoje tá jogado agora essa é a nova que tá vindo aí essa vai vir pesada, hein eu vou cantar olhando no seu olho bichão aí cê deu mais entendeu as ideias? entendeu as ideias? depende eu vou cantar olhando no seu olho manda lá, manda lá certo? deu ver só pra dar um grau só pra queixar um bagulho aí olha olha aqui bigode confia ó essa daqui eu vou tentar fazer um vídeo certo truta? vou cantar e olhando no olho do Bini mandou a fita mandou tá ouvindo? manda essa é a música nova que vai tá em breve nas pistas certo bichão? certo aí é que nós achavam tatuagem na cara abraço lacrado é um molecão enjoado já com daqui que bonézão letreiro pode avisar que o pretão tá jogado joga a roda da GS no alto levando um olho de perna cruzada balançando o coração das novinha inspiração pra todas as molecada lupa da Oakland combo de Jack no domingão isso que nós merece posso usar Nike posso usar Kik de qualquer jeito o pretão fica breque fiz um convite fez essa VIP não volta pros moleque e aí rapaziada tá jogado ou tá tranquilo com a morada jogado o pretão tá jogado o pretão tá jogando o pretão onde PM2 a mercadão onde estão jogando o pretão aí cara uma boqueta uma boqueta uma boqueta onde a Cunha não mandou embora mais boqueta tá jogando tá jogando o pretão velho tá amarrado viu velho e aí e aí e aí O que é isso?